Então, vamos à nossa análise de hoje. Você sugeriu, fiz a enquete, tá aqui, ó. Votaram que sim, então bora analisar Fernanda Souza. Bom dia, bom dia. Boa noite. Hoje a nossa live é sobre bipolaridade. A gente tocou nesse tema, eu e o Diogo, na nossa última live, se eu não me engano. E aí a gente achou que seria um tema pertinente. Ele falou coisas bem legais sobre bipolaridade. Acho que isso pode atingir muitas pessoas. Vou tentar mover vocês. Enfim, aí hoje a gente vai falar sobre bipolaridade. A gente vai saber tudo sobre o assunto. Inclusive, vou já chamar Diogo pra entrar. Ele vai entrar pelo símbolo, que foi premiado. Ai, que orgulho desse aplicativo. Primeiro ponto que eu quero comentar aqui, a introdução super bem feita. Gerou simpatia, a introdução, gente, de principalmente uma live, ela é estratégica. De um vídeo, ela é estratégica. Eu vou falar específico de live, porque foi o que a Fer fez. Fer, eu tô íntima, né? Ela já cumprimentou o público e já entrou no assunto. Tem pessoas que quando vão começar a live, elas ficam assim... Ah, tô pensando... Ah, arruma. Não, você já tem que chegar chegando. Por quê? Como eu digo pros meus alunos da formação efeitual, o poder da live não é no ao vivo. É no replay. E hoje, quando você faz, por exemplo, uma live no Instagram, automaticamente ela pode ir pra IGTV, se você quiser. Então, o poder da live é no replay. Então, você não fica lá esperando o pessoal entrar. Você já chega chegando. Já começa ali na introdução arrasando. Segundo ponto. Acho. Ah, eu acho que esse é um tema que vai interessar pra várias pessoas, vai ajudar várias pessoas. Acho. Muitas vezes é um vício de linguagem. Eu posso falar assim, ah, eu não estou achando a minha caneta. Eu não estou encontrando a minha caneta. Ai, amiga, o que você acha da minha camiseta nova, família UAU? Amiga, qual sua opinião sobre a minha camiseta, família UAU? O que você acha sobre esse assunto? O que você pensa sobre esse assunto? Ah, eu acho que é importante. Ah, eu acredito que é importante. Então, acho é uma palavra que a gente pode tirar do nosso vocabulário e colocar outra mais empoderadora no nosso discurso. Se eu vou falar em inglês, eu acho que não, por exemplo, é assim. I don't think so. Eu penso que não. Então, por que que em português a gente tem que falar, ah, eu acho que não? Vamos tirar o acho do nosso vocabulário e empoderar mais a nossa comunicação com outras palavras. Não quer dizer que você vai ser chicoteado, crucificado, se você falar um acho ou outro. Não é isso. Mas você pode tirar essa palavra e usar outras, como eu disse pra você. Terceiro ponto, ajustar o celular pra uma live. É comum a gente fazer isso, mas você pode fazer antes. Mas quem nunca ajustou o celular durante a live que atira a primeira pedra? Eu não tenho pedra nenhuma pra tirar. E por fim, quarto e último ponto, fazer lives com convidados é UAU. E você também pode utilizar todas essas técnicas que eu acabei de falar aqui, analisando a Fernanda Souza, na sua comunicação. Bora fazer isso. Quando? Agora. Eu conto pra você se essa análise de hoje da Fernanda Souza agregou valor pra você. Comenta aqui, hashtag valor. Tem alguém também que você gostaria que eu analisasse? Deixa aqui o arroba do Instagram da pessoa. Quem sabe ela pode ser a próxima pessoa que eu vá analisar. E todos os dias eu estou trazendo essa série pra você. A princípio no Story, depois a ideia é publicar no IGTV pra você poder assistir no Replay. E depois, conta pra mim, inclusive, onde você tá assistindo, se no Story ou no Replay. Comenta aqui. Mas o meu objetivo é te inspirar a melhorar a sua comunicação analisando pessoas reais. Reais assim como você. Todo mundo... Comendo cabelo aqui. Todo mundo pode ter um efeito UAU falando em público. E PS, ter um efeito UAU falando em público não tem nada a ver com ser perfeito. Tem a ver com você passar a sua mensagem, gerando valor na vida do outro e vivendo a sua melhor versão.